Olá, Oitava Igreja! Está começando mais um informativo. Atenção aos nossos próximos eventos. Fala, gente boa! Conferência Missionária da Oitava, agora, hein? 15 e 16 de junho, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Você pode ver informações detalhadas e fazer sua inscrição no site da Oitava. Missionário Beto Tavares, missionário pastor José Rosifran e a missionária Margareta da Missão Mãe. E estarei aqui para lhe dar um abraço, beleza? Está chegando mais um acampamento Geração Radical, da Rede de Adolescentes da Oitava Igreja. O evento será realizado entre os dias 13 e 16 de julho. O tema deste ano é Sede Santos, o poder de uma vida consagrada. Você, adolescente da Oitava, não pode perder e não deixe de convidar os seus amigos. No dia 6 de julho, o Ministério de Mulheres realiza o seu tradicional bazar. Será no Salão Social, de 9 às 16 horas. E se você pode abençoar as pessoas que vão participar, traga para a doação roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação. Ainda dá tempo de garantir a sua vaga ou a de um amigo para o próximo Retiro com Deus, que será realizado no dia 22 deste mês. Para quem deseja servir como ponto de apoio, é necessário participar da reunião, que acontece no dia 13, quinta-feira, às 20 horas. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.oitavaigreja.org.br. Visitante, seja muito bem-vindo. Procure o Ministério de Integração para receber um presente. Jesus te abençoe e até a próxima!